Senhoras e senhores, disputa de cinturão na categoria até 81 quilos. Já temos o atleta do corner vermelho, Elilton Trindante. Viu, pessoal lindo? Estava reclamando que não tinha down, não tinha nocaute. Nossa luta aí teve os dois. Deve ser ganhando uma vez só. E agora é disputa de cinturão, Gurizada. Disputa de cinturão 81 quilos. Elilton Trindade representando a equipe DK1 Chamô de Porto Alegre. Vem aí no corner vermelho. Vem aí no corner vermelho. Chamando o senhoras e senhores, o corner azul que ninguém passou. O que é isso? Vem aí Guilherme Bastos, atleta da Croire Muay Thai de São Paulo, atleta aí que em 2021 foi considerado atleta revelação pela Cipsan. Cara, e a Croire tem também o Leandro Croire, né, que é... E o Vicente também, né? O Vicente, o Vicente, é. E o Vicente, é isso que eu queria falar. E ganhou tudo nos 60 quilos, não tem mais nada pra ele ganhar aqui, pelo que eu sei, né? É um cara que tá varrendo a categoria. Ele tem 5 anos, ele é o Doutor Trindade. Apresentando, senhoras e senhores, o atleta do Corner Azul. Ele é da cidade de São Paulo, equipe Croire Muay Thai Jimi. Tem no seu cartão profissional 13 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 1 metro, 1 mil e 86, 20 anos. Guilherme Bastos. Atleta do senhor, não é muito. Vamos aí pra apresentação, 35 anos o Elielton, 20 e o Guilherme, 1 e 86 os dois, 81 quilos, 11 lutas, 12 vitórias, 12 derrotas do Elielton. E 13 lutas, 13 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, Guilherme Bastos. 15 anos a diferença, hein, Saulinho? É, Pelé das brabas, hein, pai? O azul tem um cartel bem mais regular, né? E o vermelho mais rodado, mais experiente, um pouco mais velho, também um pouco mais alto, mais forte. Vamos ver o que vai prevalecer, se é a experiência ou se a juventude. É, realmente o vermelho parece ser bem mais forte, ó. Ah, é mais alto, mais forte. Ah, é mais alto, mais forte. Amém. 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 Primeiro round. Show. Aí chutou no braço, chutou por dentro, Elielton. Azul vai marcando a distância. Azul canhoto, chutou no braço. Vermelho vai marcando a distância. Aí chutou no braço, chutou na perna aí, vermelho. Respondendo tudo, vermelho aí tentando responder embaixo. Aí bom direto do azul. Bom chute no corpo. Aí bom chute na perna de respostas. Chutou na perna também o azul. Gancho direto boa do Elielton aí, hein? Ó, mais um chute na costela, Elielton mostrando explosão. Ó, tomou um direto ali, deu uma balançadinha, mas já se recompôs. Tip. Aí chutou no braço. Tip. 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 Aí chute no braço, chute na perna. Tip. 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 debaixo devolvendo na perna, mais um direto e um chute, mais um direto, chute, devolve na perna, chip do azul, mais uma mão aí deu uma balançadinha no vermelho, e aí embaixo tem a mão perigosa, o Elielto usou um pouco a mão, mas parou já de usar a mão, usar mais a mão o Elielto, botou o golpe bom, aí chute no braço, esse aí bloqueou o Elielto, aí devolveu na perna, tentou devolver na perna, mas não conseguiu, que estava andando, chip, aí dois chutes aí do Bastos, final de primeiro round, um round bem equilibrado, ninguém quis se expor muito, mas aquilo que eu falei, o azul vai chutando no braço, que pontua mais, o vermelho devolve na perna, que pontua menos, mas eu acho que o plano é dificultar a mobilidade do azul nos próximos rounds, o cara com a perna machucada vai conseguir se movimentar pior, né, mas se fizer isso a luta toda, vai perdendo uns pontos. E o atleta aí do corneiro azul tá no centro do ringue só esperando, o que que tu acha, Saulinho? Tá mostrando que tá querendo, né, tá metendo uma marra ali. Olha, ele tem um tigre ali, feito com sangue, aquela, bailando desde, não. Saqueante, né, aquela cara vai com um bambuzinho ali, faz a tatuagem, o cara, tem aquele tigre ali no peito. Segundo round. Segue chutando no corpo, no braço aí, o azul, o Bastos, o Guilherme Bastos. Ó, agora chutou baixo. Tipo. Bom chute no corpo, a Eliel Taguardo soltou um pouco mais o jogo também. Aquele chute na perna ali tá deixando vermelho, mas não tá atrapalhando muito a mobilidade do cara não. O cara vem jogando. Guilherme Bastos vem jogando, controlou a distância do tipo, chutou no braço, defendeu a perna, agora mais um chute no corpo. Esse chute no corpo vai cansando o cara, né? Aí tomando chute ali na cintura ali, mais um soco na cintura, andando pra trás, aí o Eliel, chute no braço. chute no braço. Ó, chute no corpo, boa, tip. Aí bom chute aí do Guilherme Bastos. mais um chute. Mais um chute. O Guilherme Bastos parece mais focado ali na missão, o Eliel já demonstra um pouco de cansaço. E é só o segundo round, né? Tá fazendo valer o tamanho e a força, né irmão? A saúde ali do azul tá prevalecendo. Aí chutou no corpo, passou no vazio, entrou um cruza direto do Guilherme Bastos, aí pintou direto e chutou no braço. O Eliel vai dando tip, aí chute no braço, cruzado, cruza a chuta, tip. Tá botando o jogo aí o azul, né? O azul tá fazendo o jogo, tá pontuando mais, né? Apesar do Eliel devolver esse chute na perna, como eu já falei, né? Quem tá fazendo o que vale mais é o azul, por enquanto. Oi, bom dinerdão. Agora sertão direto. Vem andando ali, deu dois chutes, o Bastos. Bom cruzado do Eliel, faltou chutar, né? Aí dez segundos, tip. Andando bastante pra trás aí o corner vermelho. Esquivou. Final. Bora então pro terceiro round. O azul, acho que agora vai vir mais as verdes, mano. Ele tá mais consciente, né cara? Ó, o Eliel respondeu ali bem embaixo. Tomou o golpe, se desequilibra mais o Eliel quando toma o golpe. O Guilherme Bastos mais centrado. Falta aquela ajoelhada de encontro ali, de repente, do Eliel depois do cruzado. Aí. O cara vai chutando no corpo, ele não bloqueia ó. Tá bom agora. Bom momento do Eliel. Acertou a mão, o cara se recompôs muito fácil. Muito bom esse Guilherme Bastos. Muito bom mesmo. Muito bom. Aí vamos ver o clinch. Ninguém quis fazer muita coisa. O Rob trouxe a agulizada na força pro meio do ringue. Aí ele joga meio difícil alto mesmo, Guilherme. E vai batendo, mano. Ele toma a mão. Não sente. O Eliel já tá balançando um pouco. Bom chute na perna, bom tip. É, tem que ficar dando tip então, né? Ó, agora o Guilherme Bastos também chutou a perna. Bom chute do Eliel na perna. Tomou no braço. Isso, chuta alto também, Eliel. Aí, mão embaixo, mão em cima. Guilherme Bastos ordenando as ações aí. Agora botou aquela mão na cara. Deu uma ajoelhada nas costas. Mano, parece que o Guilherme Bastos começou agora a luta. Exatamente. E o Eliel está no terceiro round. Aí ele parece que está no primeiro. Tirando ali um vermelhinho na perna dele, cara. Ele não tem lanhado nenhum. Ali, o direto. Bom, embaixo. Sentiu o Eliel. Aí, bom chute do Eliel. Aí trabalha a mão embaixo, mão em cima de novo, Guilherme. Chute na cintura. Eu já falei. Chute na cintura. Vai cansando, cara. O Eliel responde só o que usar. Tem que usar e chutar. Isso aí. Chutou. Bom, bom combate. Isso. Lá e cá. Bom direto agora do Guilherme. Está perdendo a postura. Agora deu até uma sangrada já o nariz do Eliel. O Eliel vai enquadrando ali o Guilherme. Agora vem fedendo a enxofre. Buscando o golpe. Ó, chute no braço. Isso aí o Eliel já estava saindo. Ele não pegou. O Eliel perdendo um pouco a passada já. Saindo meio estranho já para os lados. E o Guilherme vem vindo. Conectando os melhores golpes. Tocou ali o dez segundos. Vai acabar o round. Aí esse round aí ficou bem claro. Aí a vitória do Córnio Azul. O Guilherme já está pronto ali, cara. Esperando, cara. Isso mete uma pressão. Isso é, cara. Mostra que o cara está querendo. Que o cara está inteiro, né, cara. O personagem ali conta bastante, né, mano. Quarto round. Guilherme para frente. Chute no corpo. Ó, isso aí. Ele chutou no corpo. Aí, ó. Tomou um soco. Tomou um chute no braço. Esquivou do chute alto. Deu um chute na perna. Mais um na perna. Aí não teve nada. Mais um chute no braço. Tomou na perna. Aí deu cruzado. Não chutou. Tomou o chute. Chute bloqueado do azul. Aí entrou. Aí entrou um jab direto ali, o azul. Ele alto agora parou um pouco ali mais para trocar. Saiu para trás de novo. Aí vai trabalhando um pouco nas pernas agora também o Guilherme. Mais um chute no corpo. Mais um chute no corpo. Tip. Esquivou do chute alto. Esquivou do chute alto. Clinch. Não aceitaram o clinch. Chute baixo. Chute no corpo. Aí deu um swinguinho ali. Um direto. Mais um direto. Mais um chute no corpo. Mais um direto. Vai acertando aquele direto de canhoto ali. Agora deu um no corpo. Ele alto filmou o chute, mas não soltou. Chutou a perna agora. Aí dando uma blitz ali o Guilherme. Trabalha o joelho. Tá um pouco melhor no clinch ali o Guilherme. Bem tranquilo o Guilherme. É um poço de tranquilidade. Subai, subai. Que nem o Igor, né? O cara quanto mais tranquilo, mais trabalho ele dá, né cara? É, realmente. Esse cara frio. Aí botou ali um... Aquele coco no queixo. Deu aquela estendida no ele alto ali na... Na corda. Vem dando blitz. Vem fazendo um jogo aí favorável. Aí o azul, né? Tá impondo o seu jogo. Lá de novo mão na cara. Dobre o adversário. Trabalha o golpe no rosto. Anda pra frente. Soco embaixo. Chute no braço. Ele alto. Vai sobrevivendo aí. Já mostra pouca pressão no golpe. Agora deu um cruzado por fora. Caiu por dentro do clinch. Vamos ver se ele trabalha o joelho mais. Foi respirar. Final de quarto round. E lembrando que o julgamento dessa luta é round a round, né Soli? Então... Disputa de cinturão, né cara? Então aí acredito que o azul já esteja alguns pontos na frente aí. Pelo menos dois, né? Aí botou direto. Chutou um pouco as pernas. Agora o Guilherme também chutou no braço. Quem tá assistindo em casa tá com as pessoas. Isso aí. E tá lá o homem pronto já no meio do ringue, né mano? O cara... O cara é bravo. O cara é um inferno, né mano? Ele não parece, mas ele é bravo. Cara, eu acho que pra ele é assim, mano, por que que tem intervalo? Pra que intervalo? Eu podia tocar direto, vamos ter o nada uma vez. Tocar direto 15 minutos aqui, pai. Que pra mim tá sobrando gasolina. É, né cara? É, esses guris novos aí dá o trabalho, né pai? O estilo sofre. O estilo sofre. E é bom, né, né Saurinho? É bom que apareça uns guris assim pra... Que a gente vê que é a evolução do esporte no Brasil, né? Exato, né cara? Exato. Se cada nova geração vier melhor que a anterior... Vai sempre elevar o nível, né? Isso aí. É o ideal, né? Elevar o nível, elevar o nível. É isso aí, puxar pra cima, né? O Elielto é um grande atleta, é treinador também, atleta renomado. Já trabalhei com ele na arbitragem. É meu amigo e tal. E tá aí disputando, né cara? É o dono do cinturão, né cara? E agora foram pro tudo ou nada, hein? Agora foram pro clinch. Mas essa luta tá ruim pra ele. Ele tem que buscar ali umas mãos, cotovelo de encontro, clinch. É, mudar um pouco o jogo aí. Tá por dentro, trabalha. Mas o azul tá muito focado, muito tranquilo, cara. Mais um chute no braço, seguido do direto. Canhoto, trabalha bem aquele direto. Aí tá por dentro no clinch o azul, ó. Botando corpo. Vantagem do azul ali. E aí agora essa demoradinha pra soltar do clinch também é demonstração de cansaço, né? Ah, daí já tá segurada, né? Sim, já quer sobreviver, né? Ali. Aí agora o Elielto tá um pouco por cima, mas tá tomando aquele coco no queixo ali, né? Que machuca, machuca. Que machuca, machuca. Que machuca, machuca. Levando a cabeça do cara pra cima e vem andando e cruzado. Pô, cruzado aí. Aí caíram no clinch, ajoelhada primeiro do Guilherme. O Elielto dá uma segurada. Ó, o Rob quase derrubou o... O Elielto, aí chute no braço, mais ajoelhada. Cara, ele não quer deixar dúvida. O azul, ele não quer deixar dúvida, né, cara? Porque ele até podia já tá dando uma segurada e ele tá vindo ainda, né? Ó lá, ele que vai pra frente. Errou o chute. Caiu no clinch. E tu olha pra ele e parece que ele não lutou, né? Não, cara. Parece que é o primeiro round, cara. Ali esgrimou. Caiu por dentro. Botou o coco. Tá de lokinai. Trabalhou o cauti. Trabalhou o cautão. Cauti. Edissaia tentou, passou no vazio. Trava. É, o cara tá gastando, né, mano? O cara tá gastando. O Elielto também tá entregando uma guerra aí. O Elielto também tá de parabéns, né, cara? Porque Balut tá com o cara bem mais novo, assim. Quinze anos de diferença. Não, é fácil, né, cara? O cara tá estourando agora. O Elielto tá firme ali. Ó, cruzado. Tip. Aí, mais um direto do azul. Direto, um gancho embaixo. Mais um direto e um gancho embaixo. E agora parece que o Elielto se entregou, né? O Elielto tá sobrevivendo aí o round. Foi pro clinch. Tomou já duas ajoelhadas. Dez segundos. O azul nem precisa fazer mais nada, né? Não precisa. Se oferece a luva ali, ó. Final de combate. E temos um dono do cinturão 81kg. Temos um novo dono, vamos dizer assim. É, tem o que arriscar. Não, é que não. É defesa, né? Não. É disputa? É disputa. Ah, tá. Não, achei que o Elielto já era o dono do cinturão. Não, não. Tô louco, tô louco, tô louco. Então, é isso aí. 81kg. O Elielto representou. Parabéns aí, o Elielto, a equipe DK1. Aí, máximo respeito. Daniel Zambrosuz. Tá aí também auxiliando ele o Rafael Martens, que também tá com a sua equipe aí. E parabéns aí, o Guilherme Baços, né? Sobrou na luta aí. Essa equipe Kroire, Muay Thai, Jujim, de São Paulo aí, tá muito forte, né? Tem o Vicente, que é um verdadeiro cano no 60kg, né, cara? Então, é isso aí. Muay Thai de alto nível, né? Esse resultado aí eu errei também no bolão. E a votada do Elielto. Quer dizer, esse eu não apnei. Eu fui mais com o coração nesse aí, né, mano? Os atletas estão saindo fumaça, né? Tá frio aqui, tá um pouco úmido. Aí tá os caras saindo fumaça ali em cima do ringue. Cinco rounds. Sem knockdown. Mais uma luta sem knockdown. Exatamente. Então... Mesmo o azul tendo sido superior, cara, em todos os rounds, vamos dizer assim. Então o Vanderlei... O Elielto aguentou bem a pressão também, né? Palmas aí pro Elielto aí. Fez uma grande batalha. Representou. E aí vai o Vanderlei Silva aí fazer a entrega. Ó. Ah, essa é a música dele. Essa é a música aí, bah. Essa aí, quando eu escutava, eu já queria dar soco até no... Até por dentro dos olhos. Ah, lembra? Ele bem louco fazendo som. Batendo no Sakuraba. Calma, Vanderlei. Cachorro louco. Pregando o cinturão aí. Parabéns aí. Parabéns, Guilherme Baços. Parabéns a Croire Muaytai Gin de São Paulo. Um atleta aí mais leve, mais baixo. Conseguiu impor o jogo em todos os rounds aí. Parabéns. Pegou um atleta experiente aqui de... De Porto Alegre, de uma equipe bem renomada, né? Todo mundo conhece aí o Daniel, todo mundo conhece a DK1. Então isso só engrandece aí a vitória do atleta. Júnior também entregando o anel, oferecendo o ataque banho. E aí E aí de Porto Alegre. E aí De Porto Alegre. De Porto Alegre. Um atleta, ja. De Alegre. E aí de Porto Alegre. E aí